Olá, boa tarde. Terminou agora há pouco o último depoimento à CPI da pandemia. Os senadores ouviram o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conasens, junto à Conitec, Elton da Silva Chaves. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias é o órgão consultivo do Ministério da Saúde, responsável pela incorporação e exclusão de novos medicamentos em protocolos do SUS. E amanhã os senadores farão a leitura do relatório final da CPI. O documento vazado na semana passada gerou desconforto entre os integrantes da comissão. Logo no início da sessão de hoje, o relator Renan Calheiros tentou acalmar o senador Omar Aziz. O relatório é produto do que pensa a maioria. No caso específico do Amazonas, eu já disse aqui, queria repetir, uma coisa é a minha proposta, que é minha, que é o que eu defendo. Outra coisa é a decisão da comissão, que é completamente diferente. Eu, com relação ao Amazonas, não proporei nada diferentemente do que V. Ex. encaminhar. Eu estou aguardando que V. Ex. encaminhe para que eu diga o limite da minha proposta. Não é o que a comissão vai adotar. A comissão depois vai votar sobre cada encaminhamento. Mas da minha parte, ô presidente Omar, da minha parte eu estou completamente aberto à colaboração e à materialização de todas as orientações dos companheiros. Esse relatório, ele é longo nessa proposta inicial, porque nós acolhemos tudo de todo mundo. Por isso que ele é longo, ele perde muito o poder de síntese. Mas como essa investigação é uma investigação complexa, multitemática, com muitos personagens envolvidos, paciência. Não era o detalhe do tamanho que iria significar a profundidade do trabalho. Mas saiba, V. Ex. que o meu propósito é o mesmo, é o de sempre. Eu quero colaborar e eu não quero colocar nada nesse relatório que não signifique o pensamento da maioria da CPI. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a CPI da pandemia e a cobertura completa você confere no Jornal da Cultura às 9 horas da noite. Até já, fique com a gente.